É isso aí gente, estamos aqui pra se exercitar, malhar dentro de casa, eu e Raquel, pra ter meu buchinho, ter mais resistência e sair do sedentarismo! Olá, eu sou a Carol Martins, sou a sua personal e hoje a gente vai fazer um treino de iniciante. Pra esse treino, eu tô aqui com as meninas que vão fazer a versão baixo impacto, então se você tem alguma dor no joelho, se você tá começando agora, acompanha as meninas. Então vamos lá, a gente tá aquecendo ainda, agora, vamos lá meninas, pode subir um pouquinho mais o joelho aqui, isso, muito bom, acelera, acelera, só 20 segundos só, vambora! Respira, aí, excelente, descansa um pouquinho, aqui, vão agachar um pouquinho menos, e aqui pode caprichar nesse agachamento, mais um pouquinho, aí, descansa, tem mais um bloco dele.